Fala, família! Tudo bem com vocês? Pois bem, família, aqui quem vos fala é Júlio Alves, criador do canal Honey Langerie, Mundo dos Lutos. Família, desde já eu quero agradecer a todos aí pelo carinho. Estamos hoje aqui, 12 de fevereiro, na Feira da Sulanca, e hoje o movimento está grande aí. A última feira aí, semana que vem, não vai ter feira, por causa do carnaval. E hoje o movimento está grande aqui, estamos no domingo, que é a Feira do Bacurau, hoje. Para quem não conhece a Feira do Bacurau, a Feira do Bacurau, família, ela começa das 5 da tarde até as 10 da noite. E na segunda-feira, das 5 da manhã, às 12 horas, a meio-dia. Então, deixa eu mostrar para você o que é que tem de melhor na Feira de Caruaru. Deixa teu like, se inscreve no canal, você que quer empreender, você que quer abrir o teu negócio. Vem sim, bora para Caruaru, que Caruaru tem, família. Deixa esse like abençoado, olha aqui, estamos na esquina do Paraguai. E a gente vai pegar uns fornecedores aqui, na Feira da Fundac. Bora lá, família, pegar uns fornecedores. Deixa eu mostrar para vocês. Já tem aqui, do lado de cá, as fantasias, né? Carnaval, então eu peço a você, família, que se inscreva no canal, deixa teu like, que é muito importante para o crescimento do canal, família. Caruaru é diferenciada, Caruaru é diferenciada. Caruaru, olha aí, está vendo, família? Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Está vendo? Movimento grande, vou mostrar para vocês aqui as bocinhas do seu carro, louco. R$5,50 é R$6,50, né? R$6,50. R$6,50. R$5,50, está a família, olha aqui, olha aí. A tacadeira mesmo que fabrica. Tem essa e tem aquela ali, deixa eu mostrar para vocês. A cara da ali está de quanto, seu carro? R$13,00, 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 olha lá, olha, olha, R$13,00, R$13,00, olha aí, R$13,00, olha aí, com bordado. Cadê seu cartão? Então, família, se inscreve no canal, deixa teu like, vou pegar aqui o número dele. Está aqui, ó. Carlo da Bolsa, chame ele que ele tem, olha, 081-989-06-1061. Obrigado, seu Carlo. Família, vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, família. Eu vou entrar ali, mas antes de eu entrar, deixa eu passar aqui para vocês, viu? R$10,00, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. É a gente que fabrica P, M, G e GG, tá, família? Está aqui, ó, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui os conjuntos aí, ó. Veste o R$36,00 ao R$44,00, tá? Renda muito boa. Está aqui, ó. Preço de atacada aqui, ó. Parte de R$30,00 peça, R$9,00. Tem também o short crop, que é esse daqui, tem várias cores, tá, família? Está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E tem também esse conjunto aqui, ó, família. Vinte, R$13,00 em atacada, tá? Olha aí, ó. Meu número, família. Eu vou deixar aí na descrição. Está no 92940985 para você comprar o que tem de melhor aí na Rany Langerie, mundo do jogo. Deixa eu pegar aqui, família, para vocês, ó. Olha, R$10,00. R$10,00, né? R$10,00. 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 Meu filho, é barato demais. Olha aqui também, ó. Tá ali, quanto coroa esse daqui teu? R$10,00. R$10,00. R$13,00, ó. Olha aqui, ó. Qual é teu número, abençoado? R$10,00. R$8,00, R$9,00. R$19,00. R$6,00, 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 R$8,00. Olha aqui, ó. Do shortinho aqui, ó. R$8,00, R$9,00, R$9,00, R$6,00, 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 R$6,00. Falar com? Gê-lom. Gê-lom. Meu filho, liga. E é de 10 contos. Chama papai que ele tem. Eu vou entrar aqui pra vocês verem, amigo. Vale muito a pena vocês se inscreverem no canal. Tá de quanto, irmã? 10 reais. Olha aí, ó. Coisa linda, ó. Qual é o seu número? 992 992 7745 7745. Fala com quem? Belinha. Bela Modinha. Olha aí, ó, gente. Liga pra ela aí, ó. Muito bonito. Bem feitinho. Deus abençoe, viu? Então, família, vale muito a pena você se inscrever no canal. Família, eu vou entrando aqui, ó. Olha essas pelúcias aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá de quanto, irmã, a pelúcia? É 18. 18. A senhora tem cartãozinho aí. Esse coelhinho aqui tá de quanto? 13? Olha, família. 13 reais, viu? Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui o número da pelúcia. Olha, sua peça mais barata. Sua pelúcia mais barata tá de quanto? 12. 12. 12 reais. Olha, família. Qualidade boa. Olha aqui, ó. Coisa linda, ó. 12 reais pra você fazer aquela cestinha bem bonita, ó. Pra dar de presente a seu amor aí, né? Ah, é, meu filho. E a mais caro. O mais caro tá de quanto? 45. Olha, esse grandão aqui, né? Olha, rapaz. Que coisa linda. Deixa eu botar o número dela aqui, ó. Tá aqui, ó. Ursinhos e pelúcia. ASS. Betânia ou Jailton. É meu amigo aqui. 0819-9606-4317. Ou 0819-9601-6401. Família. Tá aqui, ó. Logo no portão 4. Na entrada. Não tem erro. Obrigado, irmã. Deus abençoe, viu? Boas vendas aí. Então, família. Olha aqui, ó. Logo na entrada, ó. Liga que ele bota na excursão. Não bota, irmã? Bota na excursão. Então, família. Vale muito a pena você vir na feira da Fundac. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem de melhor aqui na feira da Fundac, ó. É o que eu digo pra você. Você quer investir, vem-se embora pra Caruaru. Tá de quanto, abençoado? 20 o kit. Olha aí, ó. Tá vendo, família? Esse kitzinho aqui é cortina, né? Essa cortina aqui tá de quanto? Tá de 48. 48. Olha, muita coisa barata, família. Então, vale muito a pena você. O senhor tem cartãozinho? Não, filho. Tem não? Qual é o seu número de contato? Apaiado o voo da mão. Varão? Tá bom. Desabençoe, viu, meu filho? Desabençoe o senhor. Então, família. É isso aí. Vem-se embora pra feira da Fundac. Que tem do bom e do melhor aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que tem do bom e do melhor aqui, ó. Tá de quanto, abençoado? Desse lençol, jogo de lençol. Isso é 15 reais, irmão. Três peças casal, viu? Meu filho, tá barato demais, meu filho. É o que eu... Essa toalha aqui tá de quanto? Toalha de banho é 28 reais. 28 reais. A peça de vocês aqui, mais em conta, tá de quanto? Sapato de 10. De 10. É a mais cara, tá de quanto? A mais cara é a cortina bordada, 150. 150 reais. Então, meu filho, vem-se embora pra aqui logo na entrada do portão 4, ó. Cadê o número? Belíssima cama e mesa. Esse banho que eles têm aí, ó. 081-981-992980. Se você não vê o número dele, meu filho, vá-se embora. Pra o oculista que você tá ruim de vista. Deus abençoe ele, sim. Então, família. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é que tem de bom e de melhor. É, família. Infelizmente, tem pessoas que são assim, sabe? Pessoas que precisam crescer. Por isso que tem pessoas que vivem na mesmice. Deixa eu falar aqui. Vocês viram. Eu fui pedir o número do cidadão pra botar no canal. E tem pessoas que é antipático, tá? As pessoas querem comercializar e, às vezes, não tem empatia. Olha, eu sou comerciante. Eu tenho, eu tenho, meus clientes, eu atendo com maior, maior alegria. Porque você, você que é feirante, você tem que entender o negócio. Pode tá explodindo o tempo pra você na sua casa, mas na feira você tem que tá com o riso lá em cima. Então, pega essa visão aí, meu filho. Pega essa visão. Então, família, é isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem de melhor aqui na feira da Sulana. Oi, minha bênção. Tá de quanto? 30 reais. A peça mais em conta que vocês têm aí, tá de quanto? É o Scroptizinho. E a máscara, tá de quanto? 50 reais. Não sei se ela tem número aí pra divulgar aqui sua mercadoria no nosso canal. Então, família, se inscreve no canal, deixa o teu like. Porque vale muito a pena. Só coisa boa aqui na feira da Fundate, viu? Tá aqui, família. Olha aí. Tá? 0819-9655-6389. Tá aí, família, o WhatsApp aí, tá? Moda Feminina, MV. Desabençoe, viu? Abençoe. Desabençoe. Boas vendas. Então, família, é isso aí. Bora simbora. Pesquisar. Tá de quanto, papai? 10 reais a toalha. 10 reais. Opa aí, meu filho. Toalha de 10. Toalha de 10. Caruaru, meu filho. Não tem feira igual ao Caruaru, não. Toalha de banho é 10. Tá de quanto, minha benção? Duas franelas é 10. 20 reais, né? Toalha de 10. Olha aí, ó. Esse aqui é o... Esse é o... É viscose, né? Olha aí, ó, família. Diferente, viu, família? Show de bola. Show de bola. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Meu amigo, muito show mesmo. Olha aí, ó. Tem cartãozinho, abençoe? Olha aí, ó. Olha isso, família. Então, família, é o que eu digo pra você. Você quer começar um negócio, vem-se embora pra Caruaru. Caruaru tem os melhores fornecedores. A feira é grande. Família, deixa eu dizer um negócio pra você. A feira de Caruaru se divide em várias partes. Tem a feira da Fundaca, feira do Paraguai, feira do Parque 18 de Maio, que é conhecida como a feira da Brasilite. Tem a feira do artesanato, meu filho. Tem a feira das panelas, que é lá embaixo. Tem a feira das gaiolas. Meu filho, é tanta feira. Se eu for falar de feira aqui, a gente vai passar o vídeo todo falando de feira. É muita feira. É uma feira dentro da outra feira. Né, guerreiro? Aí você. Uma feira dentro da outra feira. Tá aqui, ó, família. Labela Moda Praia, tá? 0819-9209-3119. Família, não tem errado. Entrou no portão 4. Tá aqui, ó. Logo aqui, ó, família. Quadra D, rua 28. Não tem errada. Falar com... O João. Fale com o João, que o cabo é testado, meu filho. Tá bonito a mercadoria. Deus abençoe, viu, guerreiro? Então, família, vamos embora. Deixa eu ver aqui, família. É mais mercadoria. Depois eu vou passar ali, família, de volta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, família, o que é que tem de melhor aqui na feira da Fundar. Tá de quanto, irmã, essas calças? 12, meu querido. 12 reais. A senhora tem cartãozinho pra eu mostrar aqui. Seu número. Olha, família. Muito boazinha essas calças aí, ó. Preço bom, família. Preço muito bom. Preço muito bom. Tem G e GG, né? Ô, irmã, essa daqui sua tá de quanto? A camiseta tá de sete. Sete reais. Rapaz. Essa daqui é pra pessoa correr, né? Olha, família, bem feita, ó. Bem feita mesmo. Deixa eu mostrar só pra vocês, ó. Sete reais. Esse tecido é o... Caixa réu. Olha, muito show, viu, tá? Deixa eu deixar o número dela aqui rapidinho pra vocês aproveitarem. Tá aí, ó. Tá aí, ó, família, ó. 081-998-8501-64. Ou 081-997-31. Tá aqui, não. 081-973-1916-42. Tá, família? Tá aí, ó. Deixa eu encostar a mão um pouquinho. Pronto. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Então, família, tem muita coisa boa aqui na feira de afundar. Então, vale muito a pena. Você sair da sua cidade e vir comprar o que tem de melhor aqui. Família, eu vou pra outra quadra aqui. Deixa eu ir ali, família. Vou mostrar pra vocês o que é que tem de melhor aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui na... Sefinities Moda, família. Agora, aqui não. Aqui tem mercadoria de primeira. Sefinities Moda, meu filho. Chama. Diz aí, meu amigo Jair. A tua peça mais em conta aqui tá de quanto? Aqui é a partir de 10 reais. Ah, mais em conta. Mais em conta. Olha aqui, ó. Meu filho. Calça. Sim. Calça de 15 reais. Sim. Vai, diga mais. Conjunto de 28 reais. É o quê, rapaz? Conjunto de 28 reais. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. Os conjuntos dele. Meu filho é mercadoria BBB. Boa, bonita e marata. Olha, me dê um cartão logo pra eu jogar aqui na tela aqui da televisão. Pô, vai ver do outro lado. Eu sei que você não tem problema de visão. Não tem problema de vista. E você vai ver bem esse... Esse número aí, ó. 081-99714-3161. Meu filho, liga agora. Ele entrega em excursão. Chama, papai. Sefinities Moda, meu filho. É com ele. Chama, papai, que ele tem. Deixa eu mostrar aqui, família. Tem muita coisa. Mercadoria boa, família. Olha. As camisas. As camisas estão de quanto, abençoado? Está de 20, meu garoto. 20 reais é em atacado, né? Tem cartãozinho aí, abençoado? Vou divulgar aqui. Olha, família. 20 reais. Olha essa bola polo, família. Muito show, ó. Olha essa bola polo. Muito bonita. Gostei. Está aqui, ó, família. Olha aí, ó. Dinos, tá, família? É uma grife bem conhecida, tá? 081-99777-9006, tá, família? Liga. Está aqui. As camisas são boas, tá? Olha o acabamento aqui, ó. Só pra vocês verem aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Acabamento dessa camisa, tá? Você conhece o acabamento da camisa por aqui, ó, família. Pela costura. Olha isso aqui. Então, família, vale muito a pena. Obrigado aí, meu guerreiro. Deus abençoe. Boas vendas, viu? Boas vendas. Então, família, é isso aí. Caruaru tem do bom e do melhor, meu filho. Deixa eu descer por aqui pra vocês verem o que é que tem aqui mais. Deixa eu ver aqui, família. Eu quero mostrar pra vocês. Família, deixa eu ver aqui essas camisas. Olha, família. Essas camisas aqui, ó. Tá de quanto, abençoado? Sete reais. Olha aí, família. O senhor tem cartãozinho? Olha aí. Sete reais, família. Sete e quanto. Sete reais, meu filho. Tá barato. Tá barato, irmã. Tá barato. Qual é seu nome? Seu nome é Nau. A senhora é da onde? Eu sou do Xandipilar. Xandipilar fica aonde? É perto de Maceió. Perto de Maceió. Eita, veio de longe. E o que é que a senhora tá achando aqui dos preços aqui? Nossa, maravilhoso. Acho que eu compro aqui, ó. Quantos anos a senhora compra em Caruaru? Mais de trinta anos. A senhora precisa de ir pra outra feira. Aqui tem de tudo, né? Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Tem jeans. Tem de tudo. Se quiser panela, tem panela. Tudo. Tem de tudo, meu filho. Até se a gente não assiste. Tem. Meu Deus do céu. Vem pra Caruaru, papai. Vem simbora. Caruaru é bom demais, Junho. Chega. Tem cartãozinho, guerreiro? Vou divulgar aqui. Tem número? Diga aí seu número que eu digo aqui. É o número de telefone. Número de telefone? 819-9235-6585. Falar com quem? Carlos. Os abençoe, viu, guerreiro? Boas vendas. Então, família, é isso aí. Caruaru, como eu digo pra vocês, tem de tudo. Família, eu tô vindo aqui, ó, pra mostrar pra vocês o que é que tem de melhor na cidade de Caruaru, família. Vale muito a pena você vir pra cidade de Caruaru. Porque a cidade de Caruaru, família, tem tudo do bom e do melhor. É o que eu digo pra vocês. Vocês entram aqui, ó, dentro da Feira da Fundaca, ó, pra quê? Você se perde, meu filho, você se perde aqui dentro de tanta mercadoria boa. Mercadoria BBB, boa, bonita e barata. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena você vir pra Feira de Caruaru. Pronto, família, eu voltei, tô aqui, ó, na quadra 26, tá, quadra C, rua 26, tá, família, aqui na Feira da Fundaca. Deixa eu mostrar o número aqui desse fornecedor logo aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Zero, zero, oitenta e um, nove, nove, dois, meia cinco, zero, cinco, meia sete, família. Ó, esses shorts aqui, ó, os shorts jeans aqui. Tá a partir de quanto? Trinta. Qualquer short é trinta, é? Olha, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ele tem muito modelo de short, só pra vocês verem. Ó, ó o tanto de modelo que ele tem de short. Então, família, isso aqui é preço, tá, preço de Santa Cruz, tá? Preço de Toritama, que é a capital do jeans. Deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez. Então, família, liga aí, ó, agora, tá, pra MNS Top Jeans. Tá, família? Então, vale muito a pena. Tá aí o número. Obrigado aí, Deus abençoe, boas vendas, viu? Então, família, vamos embora aqui. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui, o que é que tem de melhor aqui, só pra finalizar, fechar, tá, essa gravação aqui pra vocês. Olha isso aqui, família, tem muita coisa boa. Tá de quanto, irmã, essas camisas? Dezoito, a maior é dezoito. A mais de quanto tá de quanto? Quinze, a menor. Quinze, né? Que é a plus size, dezoito, e a normal, que é tamanho único, né? Olha isso aqui, família. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. O número é esse, é? Isso. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aí, ó o número, ó. Só entrar em contato agora, tá, família? Muito bom essa mercadoria aí, ó. Olha que mercadoria boa pra vocês venderem e tá com preço muito show, tá? Vocês entreguem em excursão, né? Sim. Pronto. Deus abençoe, tá? Boas vendas. Então, família, vamos embora. Que eu vou finalizar o vídeo. Já eu volto, tá, família? Pronto, família. Eu voltei aqui, ó, com essa mercadoria. Deixa eu mostrar aqui logo o número pra vocês aí, ó. 081-996420604, tá, família? Então, tá aqui, ó. Logo na entrada do portão 4. Família, esses vestidos aqui, ó, a partir de R$24,00. Olha que coisa linda. Varia de preço, tá, família? Aí tem de R$27,00. Tem de vários valores aqui. Então, uma mercadoria muito boa pra você ganhar aí, uma margem de lucro muito boa em cima dessa mercadoria. Então, vem-se embora pra Caruaru, que aqui tem, tá? Botar aqui mais um aviso número aí, ó, pra vocês, ó. Então, família, quero agradecer a todos aí. Pro vídeo não ficar muito grande, eu quero finalizar esse vídeo. E agradecer a todos aí que têm se inscrevido no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante o crescimento do canal, pra motivar a gente, pra fazer mais vídeos. Família, nós temos aqui no nosso canal o playlist, tá, de carros novos e usados. Temos playlist aí, empreendedores em busca do sucesso. Temos várias playlist aí no nosso canal. Então, vale muito a pena você se inscrever no nosso canal, que tem muita coisa boa. E vai ter novidade no nosso canal. Família, eu quero finalizar aí. Esse vídeo, ó, você ir mostrando aí, ó, mostrando pra vocês aqui, ó, o que tem de melhor aqui na feira da Fundac, tá vendo? Esse banco aqui, ó, pode ligar, ó. É tudo de bom e de melhor aqui na feira da Fundac de Caruaru. Família, chama que tem, tá, família? E eu vou finalizar, saindo aqui do portão. Você deu uma pausa aqui, família? Que me deu uma espirradeira terrível, que eu sou muito alérgico. Bateu uma poeira aqui, que eu sou muito alérgico. Olha lá, olha lá. Não, cara, não faz isso não, mano. E vindo aqui pra rua Ruíne Meira Rosal, família. Deus abençoe. Domingo, 12 de fevereiro. Olha aí, ó, quase 6 horas da noite, feira do Bacurau, na cidade de Caruaru. Fui, família, até o próximo vídeo.